Fala, torcida colorada, começando mais um episódio do Resenha Colorada, hoje a gente vai falar mais um pouco sobre Gurias Coloradas, a gente já apresenta o nosso convidado, antes vamos apresentar a mesa, comigo hoje, Pedro Pacheco. Pedro, tudo certo? Tudo certo, Calegar, e ansioso para mais um grande papo, uma grande conversa, agora falando sobre as nossas Gurias Coloradas, papo importantíssimo, com uma temporada que promete muito. Temporada que realmente vai prometer muito, é temporada de reformulação também um pouquinho das Gurias Coloradas, e também conosco para falar de Gurias Coloradas, quem controla às vezes as Gurias Coloradas junto com Mariana Capra, Bárbara Macedo, tudo bem, Bárbara? Oi gente, tudo bem, prazer estar aqui de novo, falando sobre Gurias, e vai ser muito bom esse papo. Tomara, tomara. E agora o nosso convidado, Leonardo Menezes. Leonardo, tudo bem? Primeiro a gente te agradece muito por estar aqui conosco, e já vou te fazer a primeira pergunta. Qual a expectativa do Leonardo, que já está há tanto tempo no clube agora com esse novo desafio nas Gurias Coloradas? Leonardo, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, podendo falar com vocês, ainda mais falando sobre o nosso futebol feminino, sobre as Gurias Coloradas. A expectativa é a melhor possível, nós estamos vivendo um momento muito importante na história do departamento, aqui junto ao clube. Nesse ano o departamento de futebol feminino passa a ser gerido pela pasta da vice-presidência de futebol, então essa proximidade com o futebol nos traz uma atenção redobrada, nos traz condições de trabalho, condições para que as atletas possam se desenvolver ao máximo e dar o máximo de si, trazer excelentes resultados para o clube. Realmente isso está no nosso horizonte, isso já está acontecendo, e tenho certeza que no final do ano a gente vai estar aqui conversando de novo sobre muitas conquistas que virão esse ano. E Leonardo, um dos reflexos que a gente percebe dessa integração agora do futebol feminino à pasta do departamento de futebol é essa questão de um espelhamento, por assim dizer, da estrutura que a gente se acostumou a ver no futebol profissional masculino. O advento, por exemplo, de um cargo de gerência como o teu, além de exercer a direção, o Claudio Curra, um cargo de diretoria, são mostras desse desenho, desse organograma cada vez mais complexo e estruturado para dar o suporte para as gurias. Para apresentar até para o torcedor colorado, como é que o Leonardo vai atuar no Internacional? Qual vai ser o teu atuar de atuação junto às gurias coloradas, Leonardo? Certo, bom, meu principal papel, na verdade, é fornecer as melhores condições de trabalho para todo mundo. Dar autonomia para os profissionais, fazer a escolha desses profissionais, juntamente com a nossa direção, de quem vai compor o nosso grupo de gestão nesse ano, o grupo das comissões técnicas e os próprios plantéis das meninas. Então, eu procuro ser um facilitador nesse processo, sabedor, obviamente, que ninguém faz nada sozinho, só mais uma peça dessa grande engrenagem, e que ajuda a carregar essa responsabilidade enorme, que é ter um departamento de futebol internacional sobre a nossa gestão. Então, nós temos algumas peculiaridades, porque nós somos um departamento feminino, que nós temos o profissional e a base, um pouco diferente do masculino, que as coisas, sim, estão integradas, cada vez mais integradas, esse é um compromisso, inclusive, dessa gestão. Mas aqui, a gente tem essa particularidade. Então, dobra a nossa responsabilidade, realmente. Leonardo, muito bem-vindo à frente dessa gestão. E eu já queria te perguntar para ti, como Leonardo, como é que é assumir esse desafio de um projeto tão grande, que é o internacional, ainda mais o futebol feminino, que vem trazendo resultados e também uma gestão que teve com a Duda à frente, Duda hoje na CBF. Como é que tu avalia para ti esse novo desafio de assumir o futebol feminino? Essa, na verdade, é a oportunidade da minha vida. E fica um recado para todo mundo que está dentro do clube, que sim, é só fazer o teu trabalho direito, se dedicar ao máximo, procurar sempre crescer, procurar se instrumentalizar enquanto profissional, que as oportunidades vão aparecer. Então, eu estou há 12 anos já no clube, cheguei como estagiário de ciências sociais, que é a minha graduação, comecei lá na fundação, na nossa FECI, e cheguei nesse momento. Então, assim, é um desafio enorme, desafio muito grande, tem uma base excelente que já foi construída pela Duda, pelos todos os profissionais que passaram aqui antes dela, e a diretoria que também esteve aqui presente, montou aquela que muitos julgam, não vou falar porque sou suspeito, mas muitos julgam ser a melhor base do futebol feminino do Brasil. Inclusive, a gente está no meio da disputa agora do brasileiro sub-18 de 2020 ainda, teremos dois brasileiros sub-18 esse ano, inclusive. Estamos muitíssimo bem, estamos a única equipe invicta da competição, e estamos com todo o gasto para trazer esse caneco para cá também, para Porto Alegre, esse ano de novo. Então, a expectativa é enorme, a responsabilidade é enorme, mas a dedicação não vai ser menor, o empenho não vai ser menor, e a coragem também, porque a gente precisa ter coragem para assumir certos riscos na nossa vida, mas se a gente não assumir riscos, a gente não conquista nada. Exatamente, e Leonardo, pegando essa questão da oportunidade da tua vida, que tu falou, que eu acho que é perfeito, essa tua frase, é para explicar um pouquinho para a torcida, quem é o Leonardo, qual é o currículo do Leonardo, porque tu já falou para nós, começou como estagiário, já está há 12 anos no clube, o que o Leonardo apresentou, porque a gente já teve uma conversa, eu e tu, alguns anos atrás, quando tu ainda estava na escola Rubra, então, para tu te apresentar um pouquinho assim, quem é o Leonardo para a torcida do Inter? Certo, bom, assim, eu nasci numa família, já que vinculada ao futebol, né, meu pai era treinador de futebol, foi treinador no Internacional por duas oportunidades, inclusive era preparador, era o treinador quando houve a inauguração do Beira Rio, Eu vou te interromper, porque ele não era qualquer treinador, né, Leonardo, então pode falar assim, ele foi treinador do Inter, Não, ele é o Doutor Venezes, não é qualquer treinador. Muito obrigado, muito obrigado. Então, ele era o treinador, Quando, na inauguração do Beira Rio, iniciou aquela série do Octa Campeonato, né, que a gente retomou a hegemonia do futebol aqui no Rio Grande do Sul, E serviu de base para montar aquela máquina que a gente teve nos anos 70, né. Então, assim, o futebol a gente já respirou, respirou o futebol dentro de casa desde que nasci, né. Então, nós tivemos algumas escolas de futebol, inclusive, né, que ajudavam na gerência dessas escolas e tal. Essas coisas da vida, acabei, comecei a fazer faculdade de administração muito cedo, com 18 anos, E aí tive uma cadeira de sociologia, me apaixonei pela sociologia, resolvi fazer as ciências sociais, fui para as ciências sociais, Concluí a minha graduação, e aí fiquei sabendo da fundação da nossa FECI, né, que tinha projetos sociais e tal, Que é a mais antiga fundação ligada ao clube de futebol do Brasil, né, quem sabe até é do mundo, né, Carecem de alguns estudos mais aprofundados, mas vários estudos indicam que é do mundo, inclusive. E, então, fui para lá para fazer o meu estágio obrigatório, né, e de lá daí não saí mais. Aí trabalhei na assessoria de um convênio que a FECI mantém até hoje com o município de Porto Alegre, Com a Secretaria de Educação, onde nós contratamos educadores sociais, E os educadores sociais vão até as comunidades, são mais de 2 mil crianças atendidas diariamente Nas suas próprias comunidades, com oficinas de esportes, de pedagogia, de música, de dança, de artes, né, Um trabalho realmente muito bonito. Acho que não tem instituição nenhuma no Rio Grande do Sul que atenda tantas crianças, Suas próprias comunidades, diariamente, né, e está levando o nome do internacional também Nessas comunidades todas, né. E depois eu fiz a gerência dos projetos sociais da FECI, do Interagir, do Interabilita, Da escola de futsal, depois me vinculei à base fazendo os projetos, Nos projetos seler de ases, né, que é a inscrição do nosso projeto de formação integral, Dos meninos da base, né, no Conselho da Criança e Adolescente, né. E fui para a escola Rubra, fiquei 3 anos na escola Rubra, como coordenador administrativo, E surgiu esse convite aqui, feito pelo Pedro Kuck, nosso supervisor de futebol, Que é um cara acima da média, o cara realmente trabalha nos bastidores e faz a coisa funcionar, E o cara é uma criatura especial, realmente, né. E com o aval do João Patrício Hermann, nosso vice-presidente de futebol, E do doutor Cláudio Curra, nosso diretor de futebol, aqui estou. E sobre a minha formação, então eu fiz a graduação das ciências sociais, Eu fiz 3 especializações, uma em direito da criança e adolescente, E outra em elaboração e monitoramento de projetos socioculturais, E em gestão profissional do futebol. E tenho o mestrado em sociologia, Estou terminando agora o curso da CBF, deve terminar agora em março, Curso de gestão do futebol, E estou cursando a minha segunda gradação, Agora voltei de novo para a administração, depois de longos anos, Voltei para a administração e agora para terminar de vez, né. E depois continuar, né, porque a gente não pode parar nunca. Leonardo, e com a gente aqui, Gosta demais de história, né, todos nós estamos participando, E certamente teu pai está no degrau mais alto dos treinadores da história internacional, É muito legal, inclusive, ver esse casamento da família retornando a um papel tão interessante, Logo no ano em que o Inter vai completar 45 anos do octa, né, Ainda tem esse pequeno simbolismo, Uma caminhada que foi o grande doutor quem começou. E quando a gente lembra daquele tempo, A gente sempre vem à cabeça o protagonismo que o Celeiro de Ásia já exercia desde então, Dentro do futebol internacional, caso masculino na época, lógico, Mas com a base já presente, intrinsecamente, no futebol colorado. E tu destacava há pouco como a gente já vem colhendo bons resultados, Desde o início da retomada do futebol feminino, Especialmente esse ano com o Brasileiro Sub-18. E a pergunta que eu te faço, então, é, A gente pode esperar, até por ser uma das metas estabelecidas pela atual gestão, Mas também pelo que tu traz, Que certamente a base seguirá ocupando um papel de protagonista Na formação do time principal, das gurias profissionais, né? Certamente, Pedro. Nesse momento nós já temos 43% dos nossos atletas vindas da base. E quem está acompanhando os jogos da Sub-18 Tu está vendo o potencial enorme dessas meninas que estão chegando agora. Algumas se juntarão a nós ainda esse ano, né? Mas também, isso é muito legal, Porque hoje em dia a gente tem a oportunidade De poder acompanhar os jogos das meninas. Nós vamos ter também as ligas de desenvolvimento Sub-16, Sub-14. Temos o Campeonato Brasileiro Sub-16 também. Hoje tem a plataforma Maicujo, né? Vinculada à CBF TV, que passam todos os jogos. Está aí para a torcida colorada. É super importante que a torcida comece a acompanhar os jogos das meninas Tanto do profissional quanto da base também Para verificar a qualidade que nós temos hoje nos nossos plantéis E do próprio futebol feminino. Ainda se tem um certo ranço em relação ao futebol feminino Principalmente da questão técnica É só acompanhar os jogos para ver O quanto o futebol feminino evoluiu O quanto são jogos disputados Os jogos pegados mesmo E gostosos de assistir Então eu deixo aqui o convite Até o pedido para a torcida colorada Que passem a acompanhar nossos atletas Passem a conhecer as nossas atletas Não basta conhecer só o nosso plantel masculino As meninas coloradas Elas têm que ser conhecidas também E certamente já estão dando muitas alegrias Para a torcida colorada O fato da final do último gauchão ter sido televisionado Todo mundo aqui no estado Foi excelente É uma vitrine enorme E eu tenho certeza que isso só vai crescer daqui para frente Então é só acompanhar E vocês vão se surpreender com a qualidade das nossas meninas Desde a base Desde a sub-14 Até chegar no profissional É verdade Sem concordar Porque está muito alto nível Já emendando agora essa pergunta Sobre como é que você enxerga a evolução do futebol feminino Hoje a gente tem um brasileiro muito competitivo As equipes estão melhorando Trazendo contratação E já te emendo uma segunda pergunta Sobre a reformulação do plantel do Inter A gente trouxe reforços de peso A Vivi que já foi anunciada A Luana que retorna A Wendy que é uma promessa no Uruguai O que esperar também das gurias Para esse ano no Campeonato Brasileiro Certo Primeira coisa Nós estamos montando um time muito competitivo A ideia obviamente é poder aumentar o nosso nível ano a ano Isso está acontecendo nas outras equipes do Brasil Sobretudo em São Paulo Onde nós tínhamos um desnível técnico do Corinthians Em relação às demais equipes Que estão se reforçando Ninguém quer ficar para trás de ninguém A gente sabe muito bem como é que funciona Essa rivalidade local E isso acaba se espelhando no Brasil inteiro Então assim O aproveitamento da base Não é simplesmente o aproveitamento pelo aproveitamento Não adianta fazer número Não adianta Ninguém vai apressar o desenvolvimento de nenhum atleta Simplesmente as atletas que estão chegando no profissional Porque tem condições E vão ter todas as condições de continuar esse desenvolvimento também aqui conosco Algumas atletas já chegaram Já foram apresentadas Porém outras chegarão certamente Algumas já estão plenamente acertadas conosco Algumas atletas com a possibilidade de chegarem depois da disputa da Libertadores Que já é um compromisso que algumas têm com os seus clubes Mas já posso adiantar para vocês Que no início da próxima semana Teremos uma contratação de muitíssimo peso E vai deixar todo mundo feliz O Rio Grande inteiro Porque é uma atleta de tamanha qualidade É bom para todo mundo Quem gosta de futebol Realmente vai se divertir muito Vendo ela em campo E esse anúncio vai ser feito através da Rádio Colorado Através do programa do Hernani Então fiquem ligados Não percam Que vai ser excelente notícia para todo mundo Agora sim E Leonardo Pegar aquela questão também de novo Da oportunidade da sua vida De toda a sua história Tu chega numa categoria Que já está acostumada a conviver junto Tanto comissão técnica Que é aquela que vai participar As próprias atletas Quanto facilita a tua vida De entrar num lugar Onde tu só entra para agregar Tu não entra para criar um outro Um outro pensamento Porque o pensamento já está feito Tu só entra Para tentar concluir esse pensamento Como é que é para ti? Facilita muito? Sim, sim, sim É que nem num time profissional Quando a base é mantida De um ano para o outro Como o nosso clube vem fazendo A coisa facilita muito Mas não diminui a nossa responsabilidade Porque a responsabilidade Da minha atuação Dos meus colegas Aqui não se restringe Simplesmente às questões de campo Porque nós temos Não um Mas três comandantes aqui Que são muito feras Nós temos o David Da Silva Que é treinador da 14 Da 16 Multicampeão Cara que conhece Não fala todas as meninas Do Brasil Mas olha 99% Ele deve conhecer É incrível Não sei de onde é que ele consegue Tanto tempo Para conseguir Galimpar tantas meninas Ele conhece todas as meninas É um excelente comandante também Cheio de faixas Agora no 18 Nós temos o Fábio Sanhudo Também comandando A nossa sub-18 Um baita profissional Um excelente profissional Com passagens pelo próprio clube Aqui nessa categoria De base masculina E o Maurício Salgado Que já está conosco aqui Há mais tempo Que também Além de um excelente profissional É uma figura humana Ímpar Um cara que tem nos ajudado muito Nesse início Então o meu trabalho Fica muitíssimo facilitado Por conta dos meus colegas E do grupo de atletas Que a gente tem aqui Que tem um ambiente Fantástico de trabalho E realmente Fica bastante facilitado Mas como eu disse Não facilita Não diminui a responsabilidade Pelo contrário Só aumenta Ficou muito bem Destacou Leonardo O trabalho Que desempenha Vai além Do dentro de campo E nessa questão A gente teve ano passado Um grande advento Para as gurias coloradas Que foi a oficialização Do Sesc Como a sede Do departamento De futebol feminino Aí eu te pergunto Como é a estrutura Que o Leonardo Encontra assumindo A gerência Do futebol feminino internacional O que tu achou Dessa estrutura? A gente já conversou Antes até com o Anani Aqui E eu falei pra ele O quanto seria Ótimo Que todos os clubes Do interior Do Rio Grande do Sul Por exemplo Tivessem uma estrutura Parecida com Que a gente tem aqui Essa parceria Que o Internacional Estabeleceu com o Sesc Que realmente É uma parceria Excepcional Porque dá todas as condições Das meninas Desenvolverem o seu trabalho Sem se preocupar Com as questões estruturais Nós temos à disposição Aqui O hotel do Sesc Que é um hotel excelente Para começar o Sesc Que já é um espaço Lindíssimo Uma área verde No meio da cidade Espaço privilegiadíssimo Então tem o hotel Nós temos o restaurante Nós temos um estádio À nossa disposição Com todas as comodidades Tem campos suplementares Gramados sintéticos Quadra poliesportiva Academia Salão de jogos Piscinas Então realmente A gente já se sente em casa E aqui é um espaço Que a gente Nós encontramos Todas as condições Para desenvolver Todas as nossas categorias Aqui Então a nossa expectativa É que essa parceria Só crista Com o decorrer do tempo E já falando Sobre a estrutura E tu já bem falou Para nós Sobre essa transição Para a pasta do futebol Se puder explicar melhor Para o torcedor colorado O que tem de vantagem Para as gurias Agora fazerem parte Do futebol O espelhamento Com o masculino Se puder só fazer Assim um paralelo Para nós Sim Bom, é exatamente isso Essa questão do espelhamento Então fica muito mais fácil Os trâmites dentro Do clube de futebol Eles são muito mais ágeis E tem uma prioridade maior Quando a gente está falando De nossa atividade fim Que é o futebol A categoria O departamento de futebol feminino Ele renasceu no internacional Na verdade Porque o primeiro departamento Foi criado em 1983 Mas ele sofreu Com as descontinuidades Que o próprio Futebol feminino Sofreu no Brasil Nesse período todo Em 2017 O internacional Resolveu Antecipar o movimento Que já estava sendo criado Da obrigatoriedade Da CBF Da Comebol Que vem em 2019 Da manutenção De uma equipe profissional E pelo menos Uma equipe de base Disputando Esses campeonatos E nasceu Vinculada à vice-presidência De relacionamento social Então Tinha suas vantagens E suas desvantagens Essa certa distância Do departamento de futebol Então Agora Através De uma mudança Que ocorreu no estatuto Do próprio clube E com a chegada Do departamento No guarda-chuva Do futebol Da vice-presidência De futebol A própria proximidade Com os profissionais Que trabalham Em nossas áreas Nos ajuda No dia a dia A gente sabe A gente troca Informações Troca experiências E a gente pode Uniformizar Os procedimentos Então Se a gente Pretende utilizar Um determinado Equipamento Esse equipamento Ele tem que ser o mesmo Para todas as categorias Seja categoria de base Profissional masculino Ou as nossas Aqui Os profissionais A gente precisa De um profissional Que possa nos ajudar Por determinado tempo Para dar uma palestra Para os nossos profissionais Que estão aqui Para buscar Os melhores métodos De treinamento De captação De atletas De desenvolvimento Das atletas Isso se torna Muito mais fácil Porque nós estamos integrados Nós estamos unidos Nós estamos sob A mesma pasta Então essa interlocução Ela se faz no dia a dia Não é só Em encontros esporádicos Só por isso Já seria realmente Assim Uma vantagem Enorme Dentro do clube Mas agora Nós seguimos As mesmas diretrizes Então a atenção Ela é a mesma Então a gente está falando A mesma língua Então essas São algumas das vantagens E Leonardo Para a gente Já ir encerrando Então Eu queria te fazer Outra pergunta Também Pensando Na função Do Leonardo Dentro das Gurias coloradas Porque como Já bem falou Essa questão De ter o futebol Ao lado Tu junto Com o Claudio Curra Além de buscar As contratações Tem que facilitar A vida das gurias Como já bem falou No começo Desse podcast E eu queria entender Como é que é A função do Leonardo Principalmente Nessa questão Das contratações Tu junto Com o Claudio Curra Vai ser esse cara Que vai atrás Das gurias Que vai conversar Com elas Para tentar Mostrar esse projeto Bom nas gurias Curradas A questão Da estrutura Que tu também Já me falou Aqui do SESC Como é que é A questão Do Leonardo Para trazer As atletas Para as gurias Curradas Bom Nós temos O nosso departamento De inteligência De mercado Como eu disse Tem o nosso próprio Treinador E tem outros profissionais Que de análise De desempenho Trabalham conosco Fazendo a prospecção Das atletas Então a gente tem Um mapeamento Das atletas No Brasil inteiro De todas as categorias E uma rede De contatos Que se faz Necessário Para poder chegar Nesses atletas E trazê-las Para casa Fora isso Tem as atletas Profissionais Também Que nós Trabalhamos muito Com a prospecção Dessas atletas Não só No próprio mercado Interno Mas na verdade A gente Mantém nossos olhos Abertos Para o mundo inteiro E sim Essa é uma grande Responsabilidade Da gerência De futebol Mas realmente Como eu disse Não é só isso Na verdade É o cuidado Inteiro Do departamento É dos materiais Que são utilizados Durante o ano Qual é a qualidade Desses materiais De que forma A gente pode fazer Esses materiais Chegarem aqui Da forma mais rápida Mais adequada Para aquilo que a gente Precisa Das nossas demandas Qual é a estrutura Do departamento De futebol Quais são os setores Dentro desse departamento Qual é a função De cada um dos cargos Desse departamento Como eles interagem Dentro desse departamento Quais são os fluxos E os procedimentos A descrição Desses procedimentos Nós temos a responsabilidade Também de manter Todas as obrigatoriedades Em relação Ao licenciamento Do clube Com a CBF Com a Comebol Que são diversas Desde De alvaraz De incêndio De construção Tudo mais Até questões De controles internos De certificações Profissionais Que trabalham aqui Então as obrigações São múltiplas São enormes Não se reduzem Só a própria questão Da contratação Que sim A contratação Ela é Assim O nosso ponto Nefráldico É ali Que realmente Muitas das coisas São decididas E a gente só vai Para o mercado Se realmente No momento As nossas categorias De base Não possam suprir A nossa necessidade Premente Como ainda Nós somos um departamento Não só O departamento De futebol Feminino Internacional Ele é relativamente novo Como essa própria Organização Do futebol feminino Realmente de forma permanente Nos clubes Ela é muito nova Faz quatro anos Praticamente que ela começou Ainda nem deu tempo De a gente começar Um processo de formação Inteiro Para poder Com as meninas Digamos a partir dos 14 Para que elas cheguem agora De repente Elas estão começando A chegar no profissional Até para encontrar Profissionais Que realmente Têm experiência No futebol feminino É difícil São pessoas Que realmente Batalharam demais Que muitas vezes Acabaram ficando Pelo caminho Porque não tiveram A valorização necessária Então É uma luta diária De manter O altíssimo nível De conquistas Porque nós estamos Falando internacional Mas também De ajudar A fomentar A modalidade Aqui no Rio Grande do Sul E no Brasil Então são muitas E muitas responsabilidades Mesmo É realmente Não se resume Só a contratação Eu fiz realmente Essa pergunta Só para Demonstrar o teu trabalho Um pouquinho mais Porque o pessoal Acho que é muito simples Às vezes Eles olham de fora Mas é só contratar Não, não é só contratar Porque a gente tem que fazer Outras coisas também antes Mas a gente Já te agradece muito Leonardo Pela tua participação aqui Saiba que tu está Sempre convidado A Rádio Corada A gente já falou Sobre isso Está de portas abertas Para ti A mídia do Internacional Está de portas abertas Para ti E como eu já te falei Na representação das gurias No ano de 2020 A gente transmitiu Todos os jogos das gurias Os 20 jogos A gente estava lá E agora em 2021 Se Deus quiser Vai ter mais jogos ainda E a gente vai estar lá Em todos E se Deus quiser Para trocar ideia Também durante esse ano Leonardo Muito obrigado Exatamente Eu que agradeço Em nome das gurias coloradas Agradeço demais o espaço Agradeço a parceria Que já vem de bastante tempo Me coloco à disposição aqui E desejo uma excelente tarde Para vocês todos E para toda a torcida colorada Muito obrigado Muito obrigado Valeu He-tba-te Tchau.